Você fica agora com a nossa amiga Vanessa Garcia, direto de Balneário Camboriú, chegando novidades. Música Hoje na Interblu, Centro Clínico de Balneário Camboriú, nós vamos conhecer uma especialidade médica chamada Endocrinologia e Metabologia. E quem vai nos explicar melhor é a doutora Jéssica Perfetti, que vai conduzir essa entrevista e nos explicar como que funciona toda essa endocrinologia e metabologia para o nosso organismo, né doutora? Olá, tudo bem? Prazer. Então, a endocrinologia é uma grande área da medicina. A endocrinologia e metabologia estão associados. Então, a gente faz o estudo de todos os hormônios, como que está funcionando o metabolismo para manter o organismo em perfeito equilíbrio, tanto hormonal quanto metabólico, de questões de vitaminas, tudo que interfere nesse equilíbrio do funcionamento do organismo. Então, já que a gente está no assunto metabólico, como que a gente pode manter o foco numa dieta? Assim, dá pra gente umas dicas. É, e essa época do ano é a época em que é a melhor época do ano pra gente começar, né? Determinar nossas metas, nossos objetivos. Por que que você quer chegar no seu objetivo, né? Então, ter isso em mente é o primeiro passo. Querer e saber o porquê. O que que a gente pode fazer pra ajudar em questões de manter uma alimentação saudável? O mais importante de tudo é manter uma constância, uma rotina. Não adianta fazer tudo certo num dia e fazer tudo errado dois, três dias depois. Então, é que a gente mais precisa dessa regularidade. Algumas coisas ajudam muito a manter nossa saciedade. Por exemplo, abusar de verduras, né? Fibras na nossa alimentação. As proteínas são um componente muito importante da alimentação, que mantém nossa saciedade. Dá mais saciedade do que um carboidrato, uma gordura, por exemplo. E tomar muita água ao longo do dia. Uma regrinha simples, multiplica teu peso por 35, vai dar mais ou menos a quantidade de água que você precisa ao longo do dia. E doutora, como a endocrinologia pode prescrever medicamentos reguladores de apetite, como esses remédios pra emagrecimento? Então, os remédios de emagrecimento, eles ajudam muito em pessoas que estão realmente acima do peso, né? O sobrepeso, a obesidade. E a gente tem alguns medicamentos seguros. Desde os mais antigos, como, por exemplo, a sibutramina, o orlistate, até os mais recentes, que são as canetas, né? Que são o Saxenda, o Ozempic, que são medicamentos previamente utilizados pra diabetes, que vem tendo liberação pra obesidade também. E são medicamentos muito seguros. Então, com uma correta avaliação, pra saber o perfil de cada paciente, a gente pode, sim, usar alguns medicamentos pra ajudar. Muito obrigada, doutora, pelas informações. Eu que agradeço. É a Clínica Interblue oferecendo pra vocês o melhor e, obviamente, conhecendo essas especialidades maravilhosas aqui que o Centro Clínico oferece. Interblue, amor por você, paixão pela saúde.